Combinamos os clientes do voo da Sessão 2 do voo 2606 para Santos 1 e Conexões a embarcar pelo Portão 4. Combinamos os clientes. 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 Combinamos os clientes do voo da Sessão 3 do voo 2606 para Santos 1 e Conexões a embarcar pelo Portão 4. Combinamos os clientes. Combinamos os clientes. Combinamos os clientes. Combinamos os clientes.